Primeiro, agradecer aos deputados por terem assinado este requerimento extrapauta. Na verdade, eu o apresentei durante o recesso, mas durante o recesso não contava o prazo regimental que é estabelecido aqui na reunião e por isso foi necessário que ele fosse extrapauta. E pela primeira vez eu insisti que nós fizéssemos desta forma pela urgência que tem este assunto. Na verdade, durante o recesso parlamentar, o ministro Walter Braga Neto foi denunciado, eu diria assim, por uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, que depois não foi por ele desmentida, de que ele está pressionando a democracia através da exigência do voto impresso. Que segundo ele, caso isso não ocorra, as eleições não terão validade. E que chegou a enviar recados ao presidente Arthur Lira e também a membros do STF neste mesmo sentido. Não é o primeiro membro do governo que faz isso. O próprio presidente da República, infelizmente, tem feito isso reiteradamente. Colocado em xeque a democracia. Colocado no nosso peito, do povo brasileiro e do sistema democrático, uma faca. Ou aprova-se as eleições da forma que o presidente quer, que é um debate que está sendo feito democraticamente aqui na Casa. Se há que se ter um voto impresso, se a urna eletrônica é auditável, isso é um debate democrático, que pode e deve ser feito no interior da Casa Legislativa. Mas não sobre a forma de ameaça. Ou é assim, ou não teremos eleições no Brasil. E não é a primeira vez que o presidente diz isso. E ele reiterou. E agora, no fim de semana, para agravar ainda mais a situação, ele ofendeu o ministro do Supremo Tribunal Federal, aliás, por várias vezes o ministro Barroso, fez em relação também ao presidente do STF, ministro Fux, e em relação à Câmara, ele continua com a chantagem. Não haverá eleição se o presidente não for da forma que ele queira, ou seja, através do voto impresso. Eu repito que esse é um debate que deve ser feito. Mas não sobre a forma de uma chantagem. Ou é assim, ou o ministro da Defesa chantageia o Congresso Nacional, através do presidente, dizendo que imporá ao país a não eleição, no ano que vem, para o presidente da República e demais cargos parlamentares. Colocando, portanto, a democracia, eu repito, em xeque. É uma questão inadmissível. Se o general não disse isso ou não pensa isso, que ele vem aqui dizer, de público, o povo brasileiro merece uma explicação. O general tem que vir até a casa do povo e dizer se as eleições estão ameaçadas ou não. Ele não pode simplesmente de lá fazer silêncio. Ele é o ministro da Defesa, ele deveria estar defendendo a Constituição brasileira. Eu faço esse requerimento com base no nosso regimento interno. E por que na Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos? Porque é de administração. E o item N do nosso regimento diz que cabe à nossa comissão zelar pela organização político-administrativa da União. O que diz respeito também ao processo eleitoral em curso, que é algo administrativo e, ao mesmo tempo, político, determinado pela Constituição. A nossa comissão, portanto, é guardiã também da defesa do processo democrático. A convocação ao ministro não poderia ser diferente. Podem me perguntar por que não um convite ao ministro. Porque, neste caso, ele tem que ser convocado, ele tem que vir aqui. É obrigação dele, é obrigação nossa exigir a presença do ministro aqui. Se a Câmara não faz isso, nós estamos sendo insuficientes no nosso papel de guardião do processo democrático. Nós estaremos também, até de certa forma, prevaricando, porque não estamos fazendo a nossa obrigação de exigir que o ministro venha aqui e faça a defesa do sistema democrático. Se ele vier e disser, não, isso é tudo boato, eu garanto o processo democrático enquanto ministro da defesa, pronto. Papo encerrado, discussão encerrada. Porque ele estará dizendo isso e se comprometendo de público com o povo brasileiro. Então, eu julgo isso muito importante, independente de partidos políticos. Vejam que no documento assinou o deputado Tiago Mitrô, do Novo, que tem uma diferença ideológica com o nosso partido dos trabalhadores, mas também os partidos de oposição e também o Kim, que é do DEM. Então, vejam bem que os partidos se unem na defesa da democracia. Então, eu pediria o apoio de todos para que a gente convoque o ministro Braga Neto e que ele venha aqui prestar os devidos esclarecimentos. Apenas para terminar, presidente, é bom lembrar o agravamento das situações esse fim de semana, onde o presidente novamente ameaçou a democracia brasileira e o Tribunal Superior Eleitoral teve que tomar uma atitude de abrir um processo administrativo contra o presidente, que poderá, inclusive, ficar inelegível, por causa das ameaças que faz ao sistema democrático. E, ao mesmo tempo, deputado Helio Costa, abriu-se também uma notícia crime no STF por fake news, porque ele disse que as urnas eletrônicas são fraudáveis e não provou. Então, veja a gravidade do processo democrático. O mínimo que a Câmara de Deputados tem que fazer é convocar o ministro da Defesa para que ele dê esclarecimento à nossa casa. Muito obrigado.